As sacolinhas plásticas voltaram a ser distribuídas nos supermercados de Joinville. O Tribunal de Justiça acatou o pedido do Sindicato da Indústria e Material Plástico e suspendeu os efeitos da lei. A medida foi suspensa pelo desembargador José Volpato de Souza, que relatou em sua decisão que é competência do governo federal proteger o meio ambiente e combater a poluição, e não do município. Mesmo com a suspensão, a previsão é que quem optar por não usar as sacolas plásticas na cidade tenha benefícios, como descontos na compra de produtos.